Estou aqui, mais uma vez, em tua presença. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. Estou aqui, sem Jesus, em tua presença. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. Jesus, estou aqui, mais uma vez, em tua presença. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. Estou aqui, mais uma vez, em tua presença. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. A te pedir, ter perdão de todo o meu coração. Tchau, tchau.